A CIDADE NO BRASIL É uma berinjela grande e flambada. Garoto Dourado, Jordan, Andre. Eles vão até o fim. Podem salvar milhares de pessoas. Que bolão do seu nome de super-herói, quer ouvir? Bloody Marie. É horrível. Tá legal coágula. Pior ainda. Eu não vou voltar pra porra da floresta! Tem alguma merda acontecendo. Pra quem mais você contou? Ninguém. Não fale mais nada sobre isso. O que tá acontecendo? Tem pessoas más naquela faculdade. Isso é muito maior do que a gente. Nós temos que dar um jeito nisso. É a sua chance de ter poder de verdade. Lembre-se, nada de dar uma heroína minúscula. Fechou, beleza, fechou. Oh, meu Deus. Buscar a verdade é demais. Isso é muita sacanagem, não é? Não respondam, é uma pergunta retórica. Só uma questão de tempo. Até que descobram tudo o que a gente tá fazendo aqui. Se a floresta for exposta, vamos todos ter um baita problema e podendo ser fatal. É como o céu. Você tá fudida. Eu tô fudida. A única certeza que podemos ter agora é que fudeu geral. É como o céu. Eu tô fudida. 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 Legenda por Sônia Ruberti